Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal, com a minha irmã, Renatuxa. Renatuxa, Renatuxa, velho. Gente, pra quem assiste, meu Instagram, meu Dix, não fui eu que botei aquele nome, foi a idiota da minha irmã, botou Dix e Natuxa. É muito legal, a gente sempre fala as coisas com Tuxa, e ela não quer que chamem ela de Renatuxa. Era Renatinha, mas ela prometeu. Enfim, já deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho de notificações para receber os vídeos assim que eu postar, me sigam lá no Instagram e sigam a Renata também, que eu vou deixar nos Instagrams aqui. O vídeo é uma tag, quem é mais provável? Eu ou ela? Roda a vinheta, bora pra mais um vídeo! Primeira pergunta, quem é mais provável que seja mais emocional? Você. Com certeza. Quem é mais provável que seja viciado em jogos de azar? Eu. Com toda certeza do mundo. Quem é mais provável roubar um banco? Não, você. Renata. Ela assistiu La Casa de Papel e ficou doida no plano. Mentira. Quem é mais provável de entrar em uma briga? Você. Eu. Quem é mais provável colocar fogo na cozinha fazendo comida? Eu já queimei até as pernas. Ela derrubou óleo quente nas pernas dela. Quebrou a mesa de vidro da minha mãe. Fez miojo e colocou o miojo aqui em cima da mesa de vidro? Isso já é passado. Já tem uma mesa nova. Quebrou a mesa. Não. 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 Você já vai ficar mais certo. Quem é mais provável se casar com uma celebridade? Eu. Óbvio que ele não sabe ainda, gente. Mas daqui dois anos eu vou pra São Paulo. Perfeito. Já podei jeito. Mas ele não sabe. Vai ficar sabendo depois. Talvez eu sequestre um cachorro dele e peça um resgate. Quem sabe? Quem é mais provável que nunca iria querer ter um bebê? Certeza. Não quer ter filho. Quem é mais provável que faça uma cirurgia plástica? Eu. Quem é mais provável rir em um momento errado? Ela. Muito maluca. Quem é mais provável se juntar a uma gangue? Antigamente poderia até ser eu, porém eu sou uma pessoa mudada. Então hoje em dia é a Renata. Quem é mais provável gastar todo o seu dinheiro em algo estúpido? Você. Eu sou meio mão de vaca. Super mão fechada. Não gasta com um centavo. Quem é mais provável perder toda a sua fortuna em Las Vegas? Com certeza. Porque é louca por jogo de azar dessa menina aqui. Quem é mais provável ser mais chorão? Eu. Eu sou chora por tudo, gente. Quem é mais provável que chore por um filme triste? Eu também. Certeza. Você chora em filme triste? Eu nem sabia quando eu chorava. Então mais duas. Muito emocionante. Quem é mais provável de acreditar em teorias da conspiração? Renata. Ela assiste uns vídeos que umas teorias nada a ver, gente. Que não tem nem como provar. Não tem nem como provar as teorias. Ela acredita em tudo que ela vê. É verdade. Mas não. Quem é mais provável sofrer um ataque cardíaco assistindo filme de terror? Nossa, eu. Ela. Porque eu tenho medo. Então eu nem assisto. Mas ela ainda tenta assistir e é capaz de morrer. Eu só estou contando já, né? Quem é mais provável ficar conhecido por algum vídeo idiota na internet? Renata. Ela faz tanto em idiotice, né? Já falando errado. Só que ela não grava. Porque se ela gravasse, ela ia com certeza ser famosa. Quem é mais provável ficar preso em um banheiro ou em um elevador? Ela. Certeza. Pensa numa menina no babau. Não gosta... Não sabe nem andar sozinha na rua direito. Quem é mais provável comer algo do chão? Você. Eu. A regra dos 5 segundos ali é isso. A regra dos 5 segundos sempre... O tempo todo ativa. Quem é mais provável que se torne famoso da noite pro dia? Eu acho que a Renata, porque... Pode ser que ela grave do nada um vídeo maluco dela e bombe na internet. Então eu creio que seja ela. Quem é mais provável que se case com um estrangeiro por um green card? A alba da vida. Pra quem assiste alguém não vai entender, né? É, exatamente. Quem é mais provável que se tornar uma artista na noite pro dia? Fui pra França, quem não sabe. França semana passada, perfeito. A gente pode ser mal viva. Quem é mais provável de viajar e esquecer as malas em algum lugar? Certeza. Só não esquece a cabeça que quer grudada. Realmente. É jovem aquele meme da compra. Nossa, se eu toque a sacola. Chega em casa sem a sacola e sem o dinheiro. Ai, meu Deus. Quem é mais provável de ser escolhido como orador na turma de formatura? Eu. Quando eu fiz a facul, gente. Em 2021 estamos aí. Nossa. Me cada um a gente podia... Um tapa na sua cara. Acho que é isso. Quem é mais provável de sobreviver em meio a uma pandemia de um vírus mortal? Acho que ninguém quer que eu esqueça minha máscara toda hora. É. Deixa eu ver a gente entrar nesse meio. Verdade. Eu fui ali comprar uma linha de costura pra minha mãe. Esqueci minha máscara. Eu pedi pra eu me atender do lado de fora. Nem entrei. Ele disse que não podia. Que dia da puta. Falei, eu queria duas linhas. Ai, que cor? Eu falei a cor. Vinho e azul marinho. Aí ele falou assim. Ai, eu não posso atender. Mesmo assim. Mesmo você estando aí fora. Porque se os homens passaram, monta de 5 mil e não sei o que. Mas por isso nem passa. Beleza. Obrigadinho. Tchau. Dê tchau. Fui bom, gente. A gente não começou a voltar. Nem vou ter mais as limonhas pra comprar a linha. Quem é mais provável rapar o cabelo na zero? Eu. Se não, eu passo. Nossa, acho que eu tô passando. Passar uma máquina de cachorro no cabelo. Quem sabe, gente? Então... E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Se inscreva no meu canal aqui embaixo. E ative o sininho pra receber os vídeos assim que eu postar. E eu vou deixar meu Instagram e o da Renata pra vocês seguirem a gente lá, tá bom?